O Alfredo Neto, o Alfredo está acompanhando o acidente de trânsito nesta manhã aqui em Três Lagoas. Oi Alfredo, onde aconteceu esse acidente? Olá Ana, cruzamento da Azuley de Pérez Tabox com a engenheiro Elviro Mário Mancini. Na esquerda do fórum aqui em Três Lagoas, onde duas motos teriam colidido e resultando na colisão com o carro. Essas duas motos aí teriam colidido, de acordo com as primeiras informações, uma das motos teriam furado a preferencial, batido em uma segunda moto. E essa moto batido no carro que estava passando na lateral, moto e carro que fazia o sentido, bairro centro. Uma das vítimas acabou aí sofrendo uma queda, está consciente orientada, mas foi imobilizada e está sendo colocada na viatura do SAMU nesse momento. A segunda vítima que está na motocicleta está sentada na calçada, foi consultada aí pelos socorristas do SAMU. Uma segunda viatura está a caminho para prestar os atendimentos. Os agentes do Departamento Municipal de Trânsito estão no local controlando o trato, pegando os dados, as informações para o registro da ocorrência. A polícia militar, por meio da Peltran, o pelotor de trânsito foi chamado, já está a caminho para o registro da ocorrência, que após esse incidente, esse sinistro de trânsito, resultar em uma pessoa lesionada, acaba evoluindo para o boletim de ocorrência de lesão corporal. O carro está parado, o motorista do carro está acompanhando o registro da ocorrência e o resgate dessa vítima, mas fica o registro desse caótico trânsito de Trânsito na Gozana, aonde duas motos acabaram colidindo após uma dessas motos supostamente ter atravessado o Paris sem se atentar para a sinalização, furar a preferencial e bater na moto que fazia o sentido centro e decorrente dessa colisão entre essas duas motos, um carro foi atingido, sofrendo algumas avarias dessas motos aí. Os dois pilotos acabaram tendo aí escoriações, um desses pilotos está sendo socorrido nesse momento pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e o segundo piloto da motocicleta está sentado um pouco mais à frente, recebendo aí o atendimento do SAMU. O Departamento Municipal de Trânsito, por meio dos agentes que estão aqui no local contra o Alantrape, pegando informações para o registro da ocorrência, assim como a Polícia Militar já está a caminho para o registro da ocorrência. Mas fico alerta para aqueles que vão pegar a estrada, pegar as ruas de Três Lagoas aí, que está perigosa, prestar atenção na sinalização, respeitar as regras de trânsito para não terminar aí sendo mais uma vítima do trânsito de Três Lagoas, Ana. Dá certo, Alfredo, e infelizmente, né gente, mais um acidente de trânsito, e nós temos falado aqui diariamente.